A Alice está falando E essa nenenzinha aqui Conversando com a mamãe Fala com a mamãe, meu amor Como foi seu dia hoje? Como foi seu dia? Fala pra mamãe, fala Você aqui ficou com a vovó É? É? Você ficou com a vovó? Fala pra mamãe Como foi seu dia? Você ficou com a vovó? Fala, princesa O que você fez de bom hoje? Tomou seu tetê, né, meu amor? Fala com a mãe Você estava falando até agora Sem parar Agora que eu gravei Você está com vergonha das câmeras? Está com vergonha das câmeras? É? Fala, mãe, fala Fala Fala, meu amor A mamãe ficou com saudades de você Mamãe ficou com saudades Olha esse look dela, minha gente Olha Ela falou? Não falou não Só porque eu estou gravando Não quero falar Você está com vergonha na frente da câmera, filha? Tá? Até agora ela estava dando uns miados Nossa, mas ela estava falando muito alto Ela, tipo, deu um grito É Tipo Parece um gato Dá um grito, meu amor Fala pra câmera, filho Deixa eu só ligar Esses dois Parece criança O Victor é mais criança que a Maísa, gente Se bobear A avó Maísa vindo ali Olá, meus amores, meus amorinhas Tudo bom, meus amores? Espero que sim Iniciar mais um vlog no canal Não esquece do like Já se inscreve aqui embaixo E bora Um vlog, né? Um pouquinho diferente Só que não, né? Dinheiro de reforma pra vocês Olha quem está aqui Dá oi, Maísa No vlog da tia Oi, gente Dá oi Oi, gente Toda bonita Toda gata A gente veio aqui É Nathico Terminou de comprar algumas coisas que faltam Gente, quando a gente acha que acabou tudo Sempre falta Alguma coisa E a gente está gastando muito nessa reforma Depois eu vou Gravar um vídeo de Mary Responde Responde Respondendo e falando pra vocês Quanto que a gente gastou Ao total da reforma toda Porque ela está saindo um dinheirão E eu vou revelar pra vocês Foi muito gasto mesmo A gente veio comprar algumas coisas que faltam A gente veio comprar cano Veio comprar algumas coisas Por encanamento da máquina de lavar Que vai ter que fazer Aí a Maísinha veio aqui também Meu pai está ali, ó Meu pai, como sempre Com a gente E ele está vendo lá as coisinhas Que ele manja E bora pra mais um vlog Eu vou gravar pra vocês Estou muito ansiosa Eu acho que hoje a gente vai lá Uma pita minha Pra terminar de resolver algumas coisas Aí eu já gravo pra vocês Pra mostrar como que está no momento Espero que vocês estejam gostando Desse dinheiro de reforma, gente Porque está tendo bastante no canal Eu realmente espero que vocês estejam gostando muito O que é que não posta? Não posta Não posta Meu Deus do céu Essa criança quer me pegar Ela está fugindo dela Uma coisa Se você começar a brincar com uma criança Ela vai querer que você brinque com ela Para o resto da vida dela Vai logo Calma que a tia cansou agora Respira Pronto Corre 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 Ela quer me obrigar a brincar Corre Calma que a tia tia está cansada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, dez Eu já estou vendo Eu já tenho quase 20 anos Seis, três, três, três Bora, agora brinca um pouco com ela Vamos revezar Eu não Quero esse sapo O sapinho pode Vai senhor Brinca O que você quer? Brincar com você Vai tia, vamos Vai O que você quer? Brincar Agora Agora? Agora Gente, nós viemos aqui no C&C Porque lá naquela loja não tinha praticamente nada Porque está em reforma E olha o que eu encontrei aqui O Victor falou e já falou Ah não, ela vai querer Só que eu só não vou querer Porque se a gente tivesse uma casa com piscina Eu compraria Só que eu vou na piscina uma vez por ano Olha o tamanho que ela é, gente É gigante É boia Boia de Flamingo Fiquei apaixonada Nossa, mas deve ser massa andar nessas boias Deitar, né? Agora a gente veio em outra loja E viemos a C&C Aqui tem muitas coisas, gente Sério, muito tentador Gente, eu vim pegar um varalzinho lá Por a pé Um varal de teto básico Aí tem várias coisinhas Eu vou fazer aqui, gente Eu gosto de vir nessas lojas Eu fico pirada Fazer um esquema desse no quarto da liça Pra pôr as coisas Depois a gente quer comprar os nisso Vamos ver, amor Aqui a tábua de passar Porque lá na casa Eu tava usando a tábua de passar Da minha mãe Agora eu tenho que comprar a minha tábua Que tá ali do outro lado Agora eu venho a tábua de passar Olha, essa daqui tá boa Eu tenho que ser Aqui tem alguma coisa Ele não vai, né? Viemos pegar uma sobremesa Essa criancinha aqui Pegaram um Eu vou pegar um McFlurry Peguei um McFlurry De ovo maltine Ai, que delícia Amo o meu favorito Posso que a próxima vai querer esse, né? A zona que tá Gente, nós estamos aqui Arrumando tudo Na verdade a gente tá tentando organizar Porque não vai ter como organizar Até os móveis planejados chegarem Mas depois eu vou mostrar aqui Pra vocês o quarto A gente já colocou a cama aqui Pra deitar por enquanto Mas tá uma bagunça, gente Não tem como Eu queria, gente Eu quero muito tentar organizar Porque eu vejo bagunça Eu fico tipo Ai, meu Deus Quanta bagunça Meia com a cabeça Tipo Ai, meu Deus Ai, que delícia Tá quentinho Já secou? Claro, né, filha É que só tava úmido, né? Só tava úmido Só tava úmido E tá pouquinho, né? Mãe, eu tô aqui É a primeira vez Que você vem depois Dos reformas, né, mãe? Sim Primeira vez Ai, nós viemos aqui Ai, ela colocou uma roupa Que tava na secadora Jogou em cima de mim A roupa tá quente Que delícia Tá muito frio em São Paulo Gente, tá chovendo Tá nublado Tá uma coisa muito feia Antes de ver Vou participar Agora meu pai Terminando de fazer Algumas coisas na cozinha E no banheiro Depois eu mostro pra vocês E... Eu também comprei um varalzinho Porque vocês sabem Que eu tenho a secadora Mas é bom ter um varalzinho pequeno Pra mim estender os panos de chão Pano de prato Que geralmente Quando eu lavo Como é pouco Eu não vou botar, tipo Cinco panos de chão Na secadora, né? Ai eu boto no varal Que é... A gente comprou um varal Bem pequenininho mesmo Que não vai ocupar Tanto espaço na... E também no verão, Maria Você não precisa usar Secadora 24 horas Pra você lavou toalha Você pode colocar no varal Do teto Não precisa colocar na secadora Um instantinho seca Se põe de manhã De noite já tá seco É, né? Vamos ver Agora você tá pegando Miser energia, né? Rui É, eu queria... Né? Dando uma pausa aqui No diário de reforma Eu queria falar duas coisas Pra vocês Muito sérias A segunda é mais séria Do que essa que eu vou falar agora É... Eu vim falar pra vocês Do e-book digital Que se chama Doutora Mamãe Papinha A gente sabe, né? Que essa dica vai pras mamães Que o bebê já começou A introdução alimentar Que tá introduzindo O alimento, né? É, sólido No cardápio do bebê É... Esse e-book Tem várias receitinhas Pra você mesmo Fazer a papinha Do seu bebê A gente sabe Que aquelas papinhas Industrializadas de mercado São péssimas Porque tem muito conservante Tem muito sal E esse e-book Ele vai te dar Várias receitinhas Pra você fazer Essas papinhas Pro seu bebê Pra você mesmo Fazer a papinha dele Com os alimentos Enfim, aqui assim, ó É... É um... Tá com uma oferta Gente, tá com uma oferta Super especial Caso você queira adquirir Gente, esse e-book Ele é pago, tá? Mas é super em conta o valor Então, gente Nem fica muito assustado Porque é muito barato Muito barato mesmo Com uma oferta Uma oferta limitada Uma oferta por tempo limitado Por R$39,49 R$39,49 É um livro digital Que você vai receber Tudo no seu e-mail Com todas as receitas As papinhas E, assim, é ótimo Nada melhor do que a gente Tá dando E a gente sabe Que aquele alimento Vai fazer super bem Pro nosso bebê Porque a gente mesmo Vai estar fazendo E são com frutas Verduras, legumes E se você quiser adquirir esse e-book Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês adquirirem Gente, eu quero mostrar pra vocês O que a gente ganhou Uma coisa muito linda Vai espolhendo aí na cama É... Tem uma empresa Que ela mandou pra gente Eu amei Essa aqui não é aquela coisa séria Que eu ia falar pra vocês Essa aqui é o que o Victor falou agora A empresa se chama Álbum de Geladeira Deixa eu ver aqui, ó Eles mandaram uma cartinha super fofa Olá, Mari, tudo bem? Somos álbum de geladeira Acreditamos que Que amor é ímã Por isso colocamos Na porta da geladeira Lindas recordações E momentos maravilhosos Pra trazer mais alegria Leveza, amor e luz Para nossa casa E aqui está o álbum de geladeira Um álbum de geladeira Um álbum na sua geladeira Gente, ó O ímã Mas com a foto da sua família Depois que eu colocar na geladeira Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Eu tirei pra pôr na verdade E a gente vai... O Victor vai colocar na geladeira Enquanto ele coloca Eu vou falar aqui Um... Pode ir Pra mostrar pra vocês Mas eu amei essa ideia Muito obrigada Álbum de geladeira Caso vocês queiram também Ter esse álbum na geladeira De vocês Eu vou deixar as informações E... O site, né? Da loja aqui Na descrição do vídeo Deixa eu continuar aqui Minha mãe veio aqui Estou gravando o vídeo É... Muita gente comentando Tipo, Mari, cadê a humildade? E eu quero muito saber, gente Me respondam Aonde... Que eu não faltei com humildade, sabe? É... E o pior é que, tipo O povo tá batendo muito nessa tecla E... Isso é muito chato, gente E eu tava falando com o Victor Sobre isso E eu acho que... Eu tô querendo dar um tempo, sabe? Dessa vida de redes sociais De... De tudo E apenas esquecer e viver a minha vida Curtir com a minha família Sabe? É... Enfim Só queria falar isso Porque... O que eu leio Me machuca muito Machuca demais E as palavras, gente Tudo que vocês falam Eu tô lendo, velho Eu sou uma pessoinha Tenho um coraçãozinho Aqui dentro de mim Que fica chateado Com as palavras E com as coisas E eu não entendo, velho Porque eu me esforço tanto, velho Pra conseguir postar vídeo todo dia Eu nunca falhei Tipo, eu gravo até demais Eu gravo todo dia Eu gravo diário de reforma Gravo isso Então, gente Me respondam com toda a sinceridade Aonde vocês acham Que eu tô fotando com humildade Com... Velho, eu sou tão mais sincera Que eu falo tudo pra vocês, cara Tanto que Eu juro que eu não sei Eu não sei onde tá Esse negócio de falta de humildade Me falem Porque eu sinto que eu tô... Mano Cara, você sabe como é difícil? Tá no meio de reforma Tem uma bebê pequena pra cuidar E o canal no YouTube Que eu posto vídeo todo dia É muito difícil Eu sinto que, tipo O meu trabalho tá sendo muito em vão E eu queria muito reduzir isso Pra um vídeo por semana Porque isso tá me matando demais Se, tipo Tivesse comentário positivo Pra mim Me motivar A continuar Beleza Só que ultimamente Todos os meus vídeos Eu choro, gente De verdade Porque Eu fico muito triste Mesmo Chega desse assunto É difícil Estamos fazendo um tour Pelo condomínio Aliás, grado De proteção O estacionamento, gente É enorme Tem esse aqui E ainda tem um de baixo Aí dá pra ver tudo Os meus vizinhos Gente, é muito estranho morar em apartamento Cara, eu não sei explicar Mas é muito diferente É porque eu nunca morei, né Então Então, gente Voltando ao assunto Sobre aquilo lá Eu não tenho nem que voltar Eu já falei O que eu tinha pra falar Antes de qualquer coisa Antes de você comentar Qualquer coisa na internet Pense bem Porque isso machuca as pessoas Gente, tem pessoas que se matam Por comentários assim De, que as pessoas Porque É muito isso, gente As pessoas acham que sabem Mas não sabem, sabe Tipo, da vida da outra pessoa Vocês só veem E sabem do que eu quero mostrar pra vocês E eu sou uma pessoa Eu sou uma menina tão Mano Tão sincera, sabe Eu gosto de ajudar as pessoas Então eu não sei O motivo desses comentários Eu não sei se é pessoas com inveja Infelizmente Pode ser Que quer arrumar Tipo, ai Uma coisinha Um defeitinho ali Deixa eu comentar Só pra fazer um fuzoezinho aqui Porque eu não gosto dela Cara, só pode ser isso Enfim Isso é uma coisa que eu tô falando Porque realmente, gente Me machucou muito Muito mesmo Eu fiquei muito triste Muito chateada Eu tenho vontade de Parar de gravar várias vezes Sinto mesmo, gente Infelizmente eu sinto Eu já até falei pro Victor Que eu queria dar um tempo no canal Ficar, sei lá Um mês sem postar Só pra mim Sabe Pensar na minha vida Porque Eu faço tudo com tanto amor e carinho O Victor sabe, gente Quando a Alice dorme A primeira coisa que eu vou fazer, véi É editar vídeo pra vocês Ela dormiu Em vez de eu dormir junto Não Eu fico a madrugada inteira editando Fazendo capo pra vídeo E não é aí um vídeo por semana não, gente É todo dia, véi Isso que eu não entendo É todo dia, sabe Eu sinto que é um esforço em vão Sabe, eu sinto que eu Se eu parar de gravar Eu vou parar de ler esses comentários Então é um conforto que eu sinto Em parar de gravar Mas eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo Em que momento vocês viram que eu faltei com humildade Eu não sei se é porque as pessoas veem um vídeo De eu comprando as minhas coisas De eu falando as minhas conquistas E fica falando falta de humildade Gente Não tem sentido isso Tem umas crianças ali em cima me olhando Eu estou com vergonha Mas É isso, gente Mas é uma coisa certa Só Deus sabe do meu coração Só Deus conhece a minha luta Só Deus conhece a minha história Só Deus e a minha família Então Ninguém tem o direito de me julgar Ninguém real Porque se eu fosse pela cabeça E pelos comentários das pessoas Gente, eu nunca teria canal na minha vida Porque Só tem crítica Crítica, crítica, crítica É óbvio que não só tem isso Graças a Deus Tem muitas pessoas que gostam de mim E eu agradeço esse carinho dessas pessoas Mas, cara É difícil você ficar Aguentando Você ficar Levando porrada 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 Levar porrada E fica quieta Tem poucas pessoas que Que aguentam isso E eu não estou falando isso Porque Não estou aguentando, né Meus amores Eu cheguei em casa Como eu falei pra vocês E eu quero muito falar pra vocês Uma coisa Eu juro que é a última vez Que eu vou tocar nesse assunto Mas antes Eu queria Indicar um canal pra vocês Meus amores E a dica que eu queria dar pra vocês É o canal da Andressa Pimentel Eu vou deixar o canal dela Aqui na descrição do vídeo O link do canal dela O canal dela A gente está cheio Tem muita dica de beleza Dica de maquiagem Pra iniciante E sempre tem sorteio Rolando no canal dela Sempre tem sorteio Então se você gosta De dicas baratinhas De beleza De cuidados com a pele Eu indico muito O canal dela pra vocês Eu vou estar deixando aqui Na descrição Ela posta vários Diz legais Da pele perfeita Pra iniciantes Kit de maquiagem Pra iniciantes Aqui ó Ela sempre faz sorteio Super sorteio Com maquiagem Pra vocês Tem muita dica legal O conteúdo dela É bem legal Pra quem gosta Desse tipo de De coisa Eu já até me inscrevi No canal dela E vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês conferirem Meus amores Eu tenho certeza Que vocês vão amar Tem muita dica legal aqui Bom meus amores A última coisa Que eu tenho pra falar Pra vocês Elis está chorando Mas o Victor For ela ver o que ela quer Provavelmente ela quer Um carinho Um denguinho Porque ela está de barriguinha cheia Ela está de fralda limpa Última vez que eu vou tocar E falar sobre esse assunto Aqui neste canal Prometo Comentem aqui gente Por favor Porque eu fiquei muito chateada Realmente com os comentários Eu estava editando o vídeo Eu vi que uma parte do vídeo Cortou Que vocês pegaram No meio do assunto O vídeo eu não quis E a parte que eu comecei A falar sobre esse assunto O vídeo bugou E não consegui colocar Pra vocês Mas é que Uns dias atrás Eu estava lendo os comentários Muitos ruins E eu realmente Não entendo Por que desses comentários Porque eu estou aqui Me esforçando muito E muita gente É só crítica Só crítica Isso deixa qualquer um Desanimado pra gravar E produzir conteúdo Ainda mais Quando uma pessoa Igual eu Que realmente Eu falo mesmo Que eu me esforço Pra caramba Eu vivo pro youtube Todo dia tem vídeo É muito difícil Mas mesmo assim Eu não deixo de postar E não é só pelo dinheiro É claro que eu faço vídeos Também pelo dinheiro Porque é meu trabalho Mas eu acho que 70% é pelo meu amor De tudo que eu faço aqui Eu vi um comentário De uma menina Uma pessoa comentou assim Ah Mari Descansa Você está muito cansada Descansa Posta menos vídeos E aí teve várias pessoas Comentando embaixo Ah você acha que ela vai querer De postar Ela quer ganhar dinheiro E com isso E sim É óbvio que eu quero ganhar dinheiro Porque é meu trabalho É meu ganha pão Mas não é só por isso não Quem se engane Que é só por isso Óbvio que grande parcela Porque é o meu trabalho E é do que eu vivo gente Não só do que eu vivo Não vivo só do youtube Eu vivo do instagram também Mas o youtube É uma grande ajuda E é minha fonte de renda hoje Então sim É óbvio que eu faço Vídeo por dinheiro Assim como qualquer outro youtube Não vamos ser hipócritas Mas eu amo gente Isso Eu amo muito o que eu faço O youtube pra mim é Eu não sei explicar gente É um amor muito intenso Mesmo É uma coisa que eu sou totalmente Apaixonada Desde quando eu gravava vídeos Quando eu tinha 12 anos de idade Que eu ficava na frente do meu espelho Gravando vídeo Falando sozinha Sem gravar As vezes eu falo sozinha no espelho Fingindo que eu tinha um canal no youtube Na época que eu nem tinha Então é algo que eu realmente gosto muito de fazer Eu juro pra vocês de dedinho Mas é meu trabalho também Óbvio eu ganho por isso E só queria falar sobre isso mesmo Gente comenta aqui por favor Porque eu juro gente Eu sou um ser humano Eu me machugo com os comentários Eu leio tudo Então é muito difícil É muito É muito Enfim Comenta aqui embaixo gente Dicas pra melhorar nisso O que que eu tenho falado Que tem machucado vocês Que vocês não estejam gostando Comenta aqui pra mim saber Por favor gente Porque eu juro que eu quero melhorar Eu tô aqui pra ler e entender vocês Mesmo que eu não consiga responder Os comentários Eu quero entender Eu quero melhorar Tá Eu não quero ficar nessa coisa chata De só ler comentário chato Não Eu quero que a gente seja amiga Sabe Eu não quero ter Que você fique me atacando Aí desse lado Não Eu quero ser minha amiga Nós somos mulheres Vamos nos apoiar umas nas outras E não ficar atacando a outra mulher Não A gente devia se apoiar uma na outra Cadê aquela 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 união entre as mulheres Cadê aquele carinho entre nós Sabe E não tá tendo gente Não tá tendo Isso é muito ruim E eu não consigo entender o porquê E É isso Tchau E comenta aqui O que que eu posso fazer pra melhorar Que você acha que tá ruim aqui no canal Que eu prometo de todo meu coração Juro pra vocês Que eu vou tentar melhorar E eu vou me esforçar o máximo pra isso Porque por mais que muitas pessoas falem Que eu não aceito crítica É Realmente gente É muito difícil aceitar crítica É Não tô falando que vocês estão certos ou errados Mas é realmente muito difícil aceitar crítica E na maioria das vezes eu não consigo aceitar E eu sei que eu preciso melhorar isso em mim Eu tô Eu tô reconhecendo o meu erro gente Eu tô reconhecendo Eu sei disso Mas eu tenho que aceitar Porque a minha vida é pública E vocês têm direito de opinar Mas como eu falei pra vocês Eu não tenho É Direito É Eu posso Aceitar ou não Essa opinião A opinião das pessoas sobre a minha vida As pessoas podem ter opinião delas próprias Porque isso é normal De todo ser humano Todo ser humano tem opinião própria Mas eu posso ou não aceitar a sua opinião E É isso Da mesma maneira que eu tô aqui Reconhecendo o meu erro E pedindo pra vocês me ajudarem a melhorar Eu também peço que vocês Me respeitem nos comentários Tem muito comentário ofensivo Gente Xingando Isso é totalmente desnecessário Sabe Eu sou tão paz e amor Eu sou tão Sabe Então não tem porquê Desses comentários ruins E Que xingam Que tem xingamento Sabe Que desse palavras de baixo calão Isso é totalmente Muito feio Muito feio mesmo E Me ajudei a melhorar Tá bom Eu prometo que eu vou dar o meu máximo E esforçar Me esforçar o que eu puder Tchau